Boa tarde, meus amores. Que Deus ilumine você e sua família, protegendo vocês de assalto, acidente, praga mandada, feitiçaria, todo o mal, meu pai. Que os seus familiares e você tenha o livramento de Deus, tá? Nada de mal vai acontecer quando você crê em Deus e você já tem o livramento, né? Gente, deixa eu falar uma coisa aqui. Alguém aqui fez um comentário, eu vou responder pra ele. Deixa eu te falar, eu sei que as músicas, cantar, foi o Zezé, assim, né? O talento, você que diz, né? Você diz que o talento era dele, tá? Tá certo. Mas aí ele ia cantar, vestindo o quê? Ele ia pelado? Porque a calça que ele vestiu foi a da Zilu. Não tinha outra, porque não tinha nada. Ó, fala a verdade, não tinha nem comida, não é que ia ter calça, né? E o sapato também, a botinha lá, foi emprestado também, né? Então, eu acho que você não tá muito por dentro da história aí não, e tô te falando aqui agora. A não ser que ele fosse cantar pelado, né? Aí, mas esse povo lá, eles dependeu de muita gente pra subir no palanco pra cantar e fazer sucesso. Ah, como é que é essa história de falar que foi talento dele? Ah, talento dele. Ah, nem, não sei, nem, eu tô respondendo o comentário aqui mais não, mas tô só te falando aí. Que ele devia ter subido no palco pra cantar pelado, né? E sem sapato, né? Já pensou? Que que é isso, hein? Que marmota!